Se eu estou aqui do resultado, eu vou fazer o jogo que ele cresce a cada um dos anos 60. Não, não me interessa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sweet. Delicious. Tasty. 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 Ah, cara! Não, ela... Eu quero ver ele. Hum, que é tu... Eu acho que é que é tu... eu não sei eu não sei eu não sei é problema eu acho que eu não vou fazer O 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 Outroso! Outroso! Estão inquietos. Estão me conhecimentos. S Down Fraktion. Diz. 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 It's like I ate this sugar, shouldn't it? Diz. Diz. The whole John. Várom. De nem így akartam. Súi. Ah, ez a sár volt, a gúl a sár. Tchau. 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 Não, não vai embora. Tchau. 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 Nem tudják elérni. Sui. Sosso-sosso! Sigeru! Sosso-sosso! Nohát! Sper kohacináta. Akkor többet kell most foglalkozom ezzel. Sosso-sosso! Jó, máte do mi a felirat. Divine. Sweet. Vuh, 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 vuh! Divine. Divine. Sweet. Tasty. How many days? She gave. Divine. Sugar. Divine. Delicious. Tasty. 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 Sweet. 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 Sası-sasas3. Sweet. Tasty. This is crazy. Tasting. Sweet. Goodbye. Ah, this is Shamros. Sweet. Ah, that's true. Divine. Tasting. Delicious. Delicious. Tasty. Oh, this egg is hard to make. Was make. Sweet. Hmm. See, I want you to them. There's me cake. I can't. I can't get them all. Goodbye. Now it's my egg. Tasting. Sweet. 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 Finger antis knew she'd be able to find the cell and 씨's content in the form. We have to enjoy the fun and celebrate the day of the day of 1990, from my World Jó, então vamos conversar com a barataim. A barataim. Eu tenho um bairro. Não. F***. Mascos bomba! Na hora de olhar o serem voltam bomba! Tchau, tchau. 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 Boop, tchau, 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 tchau. A Céteria é só o tombo na barata mellem. O que é isso? Sim, sim, não há mais o que é isso Tasty Delicious Sweet 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 Hi Sweet Sweet Os para a liga. O que é que não vai? O que é que não vai? Ela me dá! Posta a liga! Vamos liga! Ela me vai! Ah, eu acho que eu só vou fazer isso aqui. Sweet. Isso não é meu fã, é o chão de chão de chão. Sign that all on Sign that all on Sign that all on Ai, ai, eu amo Damn you Ele não é o nosso sol. Isso não é o nosso cor, eu. Não! Se não forneced a fã a cuckolk, então não é assim. Deixar o fã, esse é Black. Eu já estou atuando, eu sou bem, assim, né? Tchau, gente, né? Meni, Mari, né? Tasty. Sweet. Tasty. Yai! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Hum Sweet Os três que ne ocorrem, o que não ocorre o dólar. Arro, tudo isso né. O que é isso? Olá, maco! Não me intervá. Foi! Não adyem a linha! Agora! Vai me! Jó! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ok, tietem! um um tem um não 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 Boa noite, Simo Illes! Boa noite, Simo Illes! Boa noite, Simo Illes! Hározco! Boa noite, Simo Illes! Boa noite, Simo Illes! Tasty Divine Sweet Magbar Magbar Divine Sugarcrum Sugarcrum Delicious Goodbye Tasty 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 46 Hooray Out That Of It's Delicious каз vai DELICIOUS SWEET TASTY Bãe Divine Tasty Bãe Bãe Sweet Bãe Mica Mai che hanno adesso Tasty Sweet Tasty Tasty Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? Ah, a brudas, kura, eleva, ahi nem tórik össze. Túnés! Sweet. Sweet. Mmm. Tasty. Bozmeg, please. Please. You never let let up near your cat. Sweet. 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 Sugarcrap. Sweet. 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 Sweet Divine 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 Eight Como isso que é que é? Sweet 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 Tasty 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 Oh no, ok Good one, I need to save the kids You're a stars Tinta à base. 533. O que é isso? Sweet! 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 Vamos lá. Sweet. Sweet. Ah, this is so semi-cheek. It's so nice. 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 Let's go. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ainda bem. O que é isso? Boa! Goodbye Sweet Delicious Delicious Gioi ne E aí, eu vou pôr-las. Eu vou fazer isso aí. O que você está dizendo? Claro que eu estou dizendo. O que você tem que ser? O que você está dizendo? O que você está dizendo? Que é o meu caro? Sweet Divine Sugar Crush Sweet Tasty Ocaso do ver sem tiñas Tasty Just a set natural Devine Tasty 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 O que é? O que é? O que é? É, eu tenho... E agora eu vou fazer 3. Armoço. Sassuzonei, aranho, mano. Amém. Sweet. 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 Tasty. Ct-t-t. Kettő. Csicettő! Át, ezt nem is kell kérdezni. Ugye, nem is tetszett. Csit, venny. Csit, venny. Csit, venny. Ah, não sei, não sei. A esencai, eu já estava começando. 20, 28. O que é isso? Não entendi, não entendi, o que é isso? A espécivão não podemos ver. Tasty 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 Sweet 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 Tasty 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 Sweet Sweet Tasty 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 Sente-se que é vizinha do voto me gindo. Hmm. TASTY! 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 DELICIOUS! SUGAR CARMING! TASTY! SWEET! O que é isso? 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 Não pode ser capaz de fazer isso. Mas você está no esferno? Na, esse é o tempo. Muito bom. A gente já estava em 10. Eu venho de minigame. Devine. Tasty. Delicious. Sweet. Sweet. Tasty. Sweet. Devine. Sweet. Prime Dolo. Uma vera, melhor. Uma raiva. Mas não é bom, não? Uuuuuh E aí Que é só isso aí, ó, dá-me que é assim Sweet. Divine. 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 Sugar Crush. Tasty. Delicious. Tasty. Ez igen. Még mindig én vezetek. 508-on kettő. Egy olyan biztosan eltelt. Egy olyan biztosan eltelt. Iy olyan biztosan eltelt. Divine. 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 Não, 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 não TASTY! Ah, sure, hey! Eu vim indigo veszedek. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. A chocke não vai dar um pouco. Tasty. Yeah. Good sugar crush. Sweet. Goodbye, sugar stars. Hey, yo, wait. Tasty. Tasty. Azt a kurva, Jarshan megújt. Jé, de de Jarshan megcsináta. 525. 525. Delicious. Tasty. The whole one across the corner, you can't tell. Oh, I'll tell. Divine. Tasty. 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 Mostakura, me amg boss, eh? Divine. 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 É isso aí, eu sinto. Hum, hum. Hum. Hereby. Delicious. Sweet. 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 Goodbye. O que é isso? O que é isso? Cibazztam veled. Cire lá. Eu cheguei 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 E 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 Delícioso Goodbye Delícioso Sweet Míg egy első hely Jaj, ne várj, hát még a kezet kaptam Na de mindegy, hogy kapok, az kapok Vagy már egyet visszakapok Fyáj Míró a hely Míró a hely Divine TASTY SWEET SWEET Good bye Smagging you at them TASTY 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 It's off cancer Yo way D Hare TASTY Dusty D Dusty 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 Divide Divide Sweet Divide I'm not going to die I don't wanna die I don't wanna die I'm not gonna die I'm not going to die I love this I just want to die I'm not gonna die I'm gonna die Não é tudo bom, não é selva. Não é tudo bom, não é selva. E aí, gente. E aí, gente. É isso aí. Ok. Né, sé, só... Né, só 25, não é só realmente. TASTY DIVINE E a faucet Hát ezt sem tud elvíthozni No, így már lemegy Tasty Sweet Tasty Sweet Delicious Sweet No, így lá Divine Ne Ai mále Oi, não é? TASTY! MAJOR! MAJOR! DEBIRE Pfff He didn't talk many Sweet Delicious DELICIOUS OOZ MAKE DELICIOUS SWEET DEBAR Is most this Sugarcrime Goodbye Goodbye TASTY Goodbye DARTY 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 O que é isso aí? Não, não é isso aí? O que é isso aí? Tasty Sweet Divine Alright, a yoke Yacht Sweet Aw Oh Fasta vamos lá 4 4 1 1 2 2 2 2 2 2 2 é o problema. Não cadê a cabeça, então ouviu- �anzando o núcleo... Ah, shoot! Ei, you go forward Delicious Sweet Sweet Divide Tasty 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 Sweet Tô né? Tasty Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tasty. Tchau, gente. Tasty. 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 Apenas Estou muito bem Apenas 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 Brágo, muito mal a doença Apenas 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 Amém. 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 U Tasty. 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 Esse nem gosto. Tasty. Shirt. Tasty. Tasty. Let's ask cancer, hit! Ai, dai, dai! What? Tasty. Delicious. Fuck. Sweet. Man, you're right. Divine. Sweet. 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 Delicious. Fuck. Nem jó. Tasty. 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 Thank you, Meg. Tchau. Ohool! Oholy... Bacold, Nám meg.... Ilyen sikerű. Ez, kibassottan ez a szor. E aí E aí E aí E aí Tasty! Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Yo, yo O Már két órán játszunk. Nagyon magas pont számom van. És még mindig én vezetek. 599. DIVINE SWEET SWEET TASTE 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 SWEET 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 E aí Ah, isso não é deus Vára aí, gente O que é isso? Sweet! Kocsás! Supermessi! Sweet! 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 Tasty! Sweet! DELICIOUS SWEET SWEET DELICIOUS 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 O que é isso? O Torso! O Torso! O Torso! Tasty! Divine! O Torso! Jó da a cash! Jó van! F***! F***! Delicious! F***! Helyük az minde szarhelye raknak! F***! 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 Jói né! F***! F***! Sweet. Sweet. Há, ez így szar voltam idei. Já, a vodul ne adjom fel, szóval, ezt nem pedi mais. Miigetze. Miigetze. A 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 Ah, sure. eu vou. Olha lá, eu vou. Esse... Apenas, eu vou. Eu vou. Um, eu vou. Aadeira, eu vou. Eu vou. Hum, eu vou. O que é? Na, hoje é que já tinha que crescer. Então, se você gostou, se você gostou. Boa noite!